Aí um dia eu acordei, 5 horas da manhã, falei, chega, fui lá pra porta do Jassa, aí eu fiquei no café assim, né, com o Jassa, não sei se é onde ele é agora, mas na época tinha um, era um café, era Starbucks, era uma coisa de café assim, do lado do Jassa, na esquina, né, aí eu fiquei ali no café e vi parar a mesa de bilhar, né, o carro do Silvio é capota verde, né, é, é um carro branco, assim, enorme, e a capota verde, né, uma mesa de bilhar, aí eu falei, a mesa chegou, aí ele entrou, aí ele entrou, eu acabei de tomar o café, respirei, rezei, aí eu fui lá, ele tava no lavatório, lavando o cabelo, eu falei, Silvio, quando eu fiz assim, Silvio, levantou assim, Márcia! Barra, 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 o que você estava fazendo aqui? Eu falei, Silvio, aí ele acabou, ele sentou assim, do lado, o que que foi? Eu falei, eu quero minha rescisão, ele falou, você não está recebendo? Eu falei, claro que eu estou, eu falei, mas sem dúvida, ele falou, não, porque quando você entrou no SBT, você tinha uma empresa, eu sei que você tem um filho, que você sustenta a sua família, e nós, eu não vou te dar rescisão, porque você não tem outro trabalho e o SBT vai te pagar até o final do contrato, porque você tem que sustentar a sua família, nananá, eu falei assim, Silvio, ok, eu falei, mas acontece que a minha dignidade não tem preço, eu falei, eu não quero mais a imprensa o tempo todo falando que você me jogou na geladeira, eu falei, você me contratou por uma coisa, você me pagou por uma coisa que eu acho que respondi muito bem, tá certo? Eu falei, eu não te devo nada, você não me deve nada, mas eu quero a minha liberdade, aí, ele falou assim, olha, quando você encontrar um outro trabalho, você me lembra que eu vou rescindir teu contrato. Cara, que generosidade dele. Não, ele, escuta, gente, ele é um cara muito duro, muito e tal, mas muito profissional e muito correto, sabe? Muito correto, né? Muito correto, Silvio Santos, né? E, aí eu falei, tudo bem, aí eu saí de lá e falei, fudeu, porque eu não vou encontrar nunca outro trabalho. Você achava que não ia? Pois, tava tão queimada na mídia, né? A barraqueira, isso, aquilo e tal. E, aí, ia ter o Teleton, mas eu vou contar só isso, depois a gente vai embora, porque senão é muita conversa. Não, não. Aí, eu fui, tinha o Teleton. Certo. E eu liguei na semana seguinte, ou duas depois, não sei, eu liguei na produção, do Teleton, né? E falei, qual o meu horário? Ah, você não tá escalada. Nossa. Falei, porra, filhos da mãe, né? Aí, eu pensei assim, bom, tá bom. Eu falei, mas eu quero participar do Teleton, porque eu faço parte do elenco da SBT, mesmo estando mais de um ano fora do ar. Aí, ela falou, é, mas você não tá escalada, não sei o que. Eu falei, quero falar com a diretora do Teleton. Aí, ela veio e falei, olha, se você não fizer isso, eu vou fazer uma coletiva de imprensa. Aí, eu falei, vou falar tanta coisa. Falei, vou falar tanta coisa de todos vocês. Falei, que vocês não vão gostar. Aí, ela, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aí, me liga a produção e fala assim, olha, você tá no Teleton. Falei, tá bem, que hora? Quatro horas da manhã. Jogaram pra madrugada. É, mas eu falei, sabe o quê? Falei, ah, só que no encerramento, no horário nobre, todos estão, né? Aí, eu falei, quer saber, tá bom. Querem me humilhar, eu vou. Tá bom. Fui, às quatro horas da manhã. Fiz o Teleton. E voltei à noite, pro encerramento. Quando eu volto à noite, pro encerramento, que eu desci do meu carro, aí, veio uma produtora que trabalhava, me conhecia da SBT, né? Marcia, Marcia, tem um pessoal da Gazeta te esperando no teu camarim. Eu? Por quê? Não fiz nada, o que aconteceu? Aí, ela falou, não sei, estão aí te esperando no teu camarim. O que acontece? Na madrugada, só ia pessoas de pouca expressão. E, justamente, tinha um apresentador da Gazeta, que fez um horário antes do meu. Então, ele passou o horário pra mim. Entendi. E a Gazeta tava olhando. E, naquele fim de semana, a Record tava levando a Claudete Troiano. E a Gazeta tava desesperada. E, quando a Gazeta me viu... Falou, é ela. Falou, é essa mulher. E, aí, quando eu entrei no camarim, a Gazeta me contou isso. Falou, você pode começar a segunda? Eu falei, posso. Pra sábado à noite. Nem falou de grana, nada. Nada. Eu falei, posso. Todo dia ao vivo, quatro horas por dia. Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá bom. Aí, liguei pro meu advogado. O meu advogado falou assim, olha. Amanhã, domingo, você se comprometeu a estar lá na Gazeta pra assinar o contrato com eles na segunda-feira, às dez horas. O programa entra no ar, ao vivo, às quatorze horas. Nossa. E sabe quando que você vai conseguir a rescisão do Silvio daqui até lá? Ele falou, nunca. Eu falei, foda-se. Mas eu vou. Ele falou, então, o SBT vai te dar uma ferrada. Ah. Que você não tem noção. Ele falou, olha, você faz o que você quiser, tô te falando. Você tem que pedir pra Gazeta um tempo. Falei, a Gazeta não tem tempo. Eu também tava ansiosa, sabe? Falei, a Gazeta não tem tempo porque eles estão sem apresentador. Aí, eu fui pra Gazeta, fiz a reunião, assinei o contrato e tremei. Dentro de mim, eles, tudo bem? Ah, tudo bem. Não, eu tô pensando, isso tem essa nova fase. E tremei. Aí, o camarim me arrumou, tremei. Aí, eu peguei e liguei pra secretária do Silvio. Falei assim, Zilda, pelo amor de Deus, cadê o seu Silvio? Eu vou gravando. Falei, não. Ela falou, Márcia, esquece. Ninguém interrompe esse homem no dia de gravação. Eu falei, Zilda, você vai. Ela falou, não. Aí, eu falei, você vai. Não vou. Ela falou, não vou. Não vou. Aí, eu peguei e falei assim, então faz os favores pra mim. Era assim, 13h30, o programa tava nas 14h, eu maquiada e pronta. Eu falei, escreve assim um bilhetinho pra ele, ó. Porque o Silvio tem muita coisa de bilhetes, sabe? É, é. O Silvio é muito bilhete. Então, ele falou, escreve assim, ó. Seu Silvio, é dona Márcia, você tá muito chata, tá mexendo o saco, dizendo o que o senhor falou pra ela. Quando ela arrumasse um trabalho, seria liberada, teria rescisão. Ela quer estrear daqui a pouco na Gazeta. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Ela já tá pronta. Não é tipo amanhã. É, ela já tá maquiada. Ela vai gravar daqui 30 minutos. O senhor tá autórea, é verdade? Aí, ele pegou. Ela falou, põe embaixo da porta dele no camarim, assim. Basta a porta. Ela falou, não vou fazer isso. Falei, vai, por favor. Falei, faz isso por mim, que ela gostava de mim, sabe? Aí, eu dela. E ela, Márcia, tu pôs na minha cabeça o prêmio. O homem tá gravando. E o medo, é. Eu, por favor. Ela foi. Aí, ele pegou. Escreveu assim em cima. É verdade. É ciência. Nossa! Cinco minutos antes do programa de dar no ar. Que história maravilhosa. Aí, o seu alívio, estreou tranquila. Não sei. Acho que eu quase me lembro. Quase que eu perdi a estreia, viu? Eu tava tão nervosa, tensa. Caramba! E aí foi. E aí foi. O resto é a história. O que é isso?